Daqui pra frente eu quero muito mais me perder no seu amor De hoje em diante eu quero esquecer todo o pranto que chorei Você é minha fonte de carinho, você é meu desejo, meu prazer Daqui pra frente eu quero caminhar lado a lado com você Paixão, que coisa linda, quando acontece pega a gente e deixa assim Paixão, que me alucina, de corpo e alma põe você dentro de mim Paixão, que coisa linda, quando acontece pega a gente e deixa assim Paixão, que me alucina, de corpo e alma põe você dentro de mim Daqui pra frente eu quero viajar nos seus beijos e abraços Eu quero caminhar pra onde for o destino dos seus passos Paixão, que coisa linda, quando acontece pega a gente e deixa assim Paixão, que coisa linda, quando acontece pega a gente e deixa assim Paixão, que me alucina, de corpo e alma põe você dentro de mim Paixão, que coisa linda, quando acontece pega a gente e deixa assim Paixão, que me alucina, de corpo e alma põe você dentro de mim Paixão, que coisa linda, quando acontece pega a gente e deixa assim Obrigado.